Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse é um Rotineiro News, o seu quadro oficial aqui do canal de notícias e informações sobre tudo que está acontecendo aí pelo mundo. Bom galera, mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que vocês me acompanhassem em todas as redes sociais que vão estar aparecendo desse lado aqui. Caso você queira se tornar um apoiador desse projeto, desse outro lado está o link do Apoia-se aqui do canal. Bom galera, vamos para o vídeo de hoje. Roda a vinheta. A dupla Simone e Cimária se envolveu em uma polêmica em um show em Amargosa na Bahia nesse último domingo. O show foi interrompido devido a um homem que driblou a segurança e conseguiu subir no palco, derrubando Cimária no chão. Simone ao perceber a confusão, não hesitou em nenhum momento ao desferir socos no rapaz, que foi imediatamente detido pelo segurança e retirado do palco. Eu vou colocar a cena para vocês verem em dois ângulos diferentes, em duas filmagens diferentes. E depois vocês já palpitem aí nos comentários o que vocês acharam da atitude do rapaz do rapaz e das cantoras. Bom, rotineiros, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e possam aí deixar a opinião de vocês nos comentários sobre essa notícia. Eu vou estar lendo todos os comentários. Bom, galera, se inscreve no canal caso você ainda não for um inscrito aqui do canal. Ative o sininho, dê um like nesse vídeo, compartilha nas redes sociais e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau!